Ei gente, uma excelente noite de domingo, eu repórter do Jornal Panorama e estou aqui em Santa Rita de Jacuntiga com eles, que são atrações que vão se apresentar aqui na 25ª edição do Torneio Leiteiro, já com a fonte da Magno Áudio, que tem parceria com a dupla que está fazendo sucesso no Brasil, no mundo inteiro, César Menotti e Fabiano. Primeiramente é um prazer ter vocês falando aqui no microfone do Jornalismo Panorama, queria perguntar a vocês qual que é a sensação, se é a primeira vez que vocês estão trazendo o show de vocês aqui em Santa Rita de Jacuntiga e vocês falassem também sobre o Jornal Panorama e a Magno Áudio, boa noite. Prazer imenso, uma satisfação, uma alegria estar pela primeira vez aqui nessa cidade. Pra gente finalizar com chave de ouro, eu queria pedir César Menotti e Fabiano pra deixar uma mensagem pra todos os seus fãs e pra todos que acompanham o trabalho deles. Jornal Panorama aí, obrigado pelo carinho de vocês aí, pela atenção e tamo junto a galera que curte o Panorama aí, bom também. Obrigado gente, diretamente de Santa Rita de Jacuntiga para o Jornal Panorama, repórter Rodrigo Lopes.